Oi, oi, gente! Bem-vindos ao canal Dirty Glamour. Meu nome é Camila e hoje vim gravar um vídeo especial de Ano Novo. A Roberta já gravou o especial de Natal, então se vocês não viram, clica aqui. E o meu vídeo é diferente, eu resolvi fazer uma peça, três looks. A peça escolhida foi essa blusa, que é a blusa que eu realmente irei usar no Ano Novo. Eu mostrei ela no vídeo de comprinhas, então se você quiser saber de onde é, quanto foi, clica aqui. Como eu tava em dúvida da parte de baixo, resolvi fazer esse vídeo nesse formato, então separei três saias muito bonitas e diferentes pra usar no Ano Novo. Então conto com a ajuda de vocês pra me ajudar a escolher o look pra usar no Ano Novo. Qual das três saias vocês mais gostaram? Deixe aqui nos comentários, por favor. E depois entra lá no meu Instagram, que está aqui, pra vocês verem qual foi a saia escolhida, o look final escolhido. Então, vamos lá! Bom, primeiro look, a gente começa com esse acessório da 2R2 Semi Joias. A blusa é da Marisa, que é essa blusa aí de renda, que vai estar em todos os looks. E essa saia é da Forever 21. É bem legal essa saia, eu gosto bastante dela e eu nunca usei. Já tem bastante tempo que comprei e eu nunca usei, mas vou usar. Sapatilha moleca, muito confortável, muito baratinho. E esse aí é o look 1. Look 2, fazendo umas palhaçadas. Essa gargantilha não tem marca, blusa é a mesma. A saia também é da Forever. Ela está um pouco amassada, mas relevem, dá pra ver que ela é bonita. Acho que eu vou usar ela no Natal, talvez, ou no Ano Novo, dependo de vocês. O sapato é da Via Mia. Uma anabela bem bonita. E aí, o look inteiro para vocês. Look 3, terceiro e último. É, o acessório também não tem marca, não sei de onde é a blusa, como sempre, a mesma. Essa saia é da Líder, super baratinha. Vez super bem, gosto muito dela. Tenho ela em preta também. E o sapato é da Arezzo. E aí, o look todo. Então, esse foi o terceiro look. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui qual foi o look escolhido por vocês. E dar uma olhadinha lá no Instagram para ver qual foi o que eu usei. Quero desejar para vocês um feliz ano novo. E meu nome é o nome da Roberta. 2015 foi um ano muito bom para a gente. A gente cresceu bastante no canal. E que 2016 seja melhor ainda. A gente conta muito com a ajuda de vocês. Se inscreva aqui se você não é inscrito para acompanhar como vai ser o nosso ano que vem. E sigam a gente nas redes sociais que estão aqui. E é isso. Feliz ano novo. Beijo.